Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Todo mundo tá de joia aí? Já vou falando aqui, deixa o like, se inscreve no meu canal, ative as notificações pra não perder o vídeo E hoje eu vou estar jogando aqui com meu primo Arthur Fala aí Arthur Beleza? Então vamos começar aqui, nós não vamos jogar ranqueado porque meu primo não sabe jogar direito Mas eu já tô em platina 2, ó, pra vocês verem Porque minha outra conta, eu tava uma merda em bronze Aí eu vim pra essa que eu tô em platina 2 Mais 2, menos 34, mais 15, mais 44, mais 9, menos 43 Não sei o que eu faço, velho Então bora lá Se eu jogar com meu primo vai ser o que? Menos 6? Porque eu morrei de primeira Já vou Meu Deus, eu só vou começar com isso E depois eu vou gravar um vídeo jogando ranqueado com meu primo Aí se não der certo, mano Vocês tem que deixar o like, velho Mas eu não tenho Mostra Quem tá em primeiro não sou eu Ai, que jeito Ó, ó, pra vocês aqui, ó Vai, seu musculão Ai, tu, você tem isso? Você tem isso? Vem aqui, ó Qual que foi isso? Não tinha que ver Tem que comprar seu ruim Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? O Diogo O Diogo O Diogo É tão ruim que como foi isso? Tá aqui do meu lado esse lixo aqui E você E a avó Caraca, tá xingando a nossa avó Voltei aqui, galera Porque o negócio Tava demorando demais Esse avião Mas já voltei pra cair aqui embaixo Já rapidinho Tá vendo meu mapa de tesoura ali, ó Vou pegar ele Tá ligado, né? O que ele achou? Voltei aqui, galera Aí meu primo foi embora Porque minha avó ficou enchendo o saco, né? Aí eu voltei Só que meu primo saiu Ele foi lá pra casa da minha tia Eu acho que ele vai continuar jogando lá Não sei Vou ver Eu vou até ligar o microfone Olha lá Ele tá jogando ainda Arthur! 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 Já tá me ouvindo Arthur! Arthur! Eu fico puto quando a pessoa não quer falar comigo Eu fico puto quando a pessoa não quer falar com 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 a pessoa não quer falar Obrigado. 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 Meu primo já pensou que tinha gente Ai meu Deus É um rodinho Ele já começou a atirar Pensou que tinha gente lá Vou pegar esse martinho Vou subir lá pro lugar que tem bastante pessoas E vou ficar escondido assim Pra ver se alguém me vê É tudo É tudo Explode a sua voz Um bateria e eu ainda já tenho 15 pessoas 15 ou 14 Achei um joão Porra Amor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oroz Vamos lá Vamos lá Muito Hydro Cara, eu nem viro, velho Ai, isso é bom Quando o búho existe. O pai, o pai, o pai. o cachorro da minha tia tomou a tia ele deve estar falando do sussurro o cachorro-me Obrigada. 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 Amém. 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 Ia chamar o botão. E e aí Eu tô vendo o cara Não, não Ah, eu vou pior Só louco Rodrigo O que? Rodrigo O que? Ainda deu tchauzinho pro cara Bye bye Tchau 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 Tchau